Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para contar quais foram os meus perfumes favoritos do mês de outubro Espero que vocês gostem! Então, vamos ao vídeo! Eu começo com o Scandal by Night, que é um lançamento de 2018 Eu estava super curiosa para testá-lo e confesso que ele superou as minhas expectativas Aqui, a Gardênia é substituída por uma tuberosa suave O que até parece contraditório, porque a tuberosa é uma nota que em muitos perfumes se sobrepõe às demais Porém, no Scandal by Night, a tuberosa aparece num segundo plano Em mim, o que se destaca é o mel, a fava tonka, o patchouli e um acorde frutado Que provavelmente vem da mescla da pera com a cereja Outra diferença é que no Scandal tradicional, eu sinto um toque cítrico Que pelo menos na minha pele, não aparece no Scandal by Night Esse perfume, assim como o Scandal tradicional, fixa por mais de 10 horas em mim Ele é marcante, chama atenção, é sensual, noturno, doce, envolvente e ao mesmo tempo muito equilibrado Como eu já tenho o Scandal, eu fiquei com receio de comprar um frasco lacrado do By Night Então eu optei pelo decante no frasco, que é uma novidade da MAC Decants O decante no frasco funciona assim Em vez de comprar apenas o decante, vocês têm a opção de pagar um pouco a mais Uns 20 ou 30 reais e ter uma fração do perfume no frasco original E eu amei essa ideia Algumas vezes o perfume vem até com a caixa Como é o caso desse aqui que eu comprei Bom, vocês podem comprar na MAC Decants através do site www.macdecants.com.br Ou pelo WhatsApp Enfim, eu vou deixar todos os contatos no box de informações O Quetra Un Rose da Casa Boucheron é outro perfume que eu comprei na MAC Decants Pessoal, ele não se parece com nenhum outro Quetra O tradicional, que até já tem resenha, eu vou deixar o link para vocês É um perfume onde o jasmin predomina O Quetra Absolu de Nuit Tem na sua composição muita baunilha, amêndoa e fava tonka Já no Quetra Un Rose, o cassis e a rosa são as notas que mais se destacam Ele lembra o Cida Giorgio Armani Porém, o Cida tem muita baunilha, cassis e rosa Já nesse aqui, a baunilha não aparece tanto O Quetra Un Rose é menos doce e mais floral Ele fixa na minha pele por mais de oito horas Mas não exala muito Ele não deixa rastro Só mesmo quem está perto consegue senti-lo Ou seja, esse perfume é ótimo para o dia a dia Sem sombra de dúvidas Ele é uma excelente alternativa para quem procura uma fragrância versátil e elegante O Elisabe Le Parfum é um daqueles perfumes que eu me arrependi de não ter comprado o frasco maior Eu aproveitei uma promoção na Beleza na Web Comprei o de 30ml Como eu tenho vários outros perfumes, eu achei que fosse o suficiente Porém, cada vez mais eu estou encantada com ele Esse perfume é um floral adocicado Que tem na sua composição jasmin, flor de laranjeira e mel Ao mesmo tempo em que ele é muito sofisticado Ele também chama atenção O Elisabe Le Parfum em mim Projeta bastante por umas duas horas e meia E depois disso ele ainda segue exalando de forma mais suave por várias horas Então tá aqui o meu terceiro favorito de outubro O Elisabe Le Parfum O Mon Guerlain Eau de Toilette é mais um lançamento que eu amei conhecer A maioria de vocês sabe que eu sou apaixonada pela linha Mon Guerlain Inclusive no canal já tem resenha do Eau de Parfum E também do Florale Falando sobre a fragrância O Eau de Toilette tem uma saída mais cítrica E aos poucos essa saída ganha nuances de flor de laranjeira Nessa fase eu não sinto tanto o DNA Mon Guerlain Porém à medida em que ele evolui Se tornam cada vez mais presentes a lavanda e a baunilha Que são as notas características do Mon Guerlain Só deixando claro que o Eau de Toilette É mais delicado e menos doce que o Eau de Parfum Em mim ele fixa por umas 5, 6 horas e não exala muito Depois de 2 horas ele fica bem suave E por conta disso eu tenho usado Mon Guerlain Eau de Toilette Durante o dia Em especial em dias mais quentes Caso alguém queira testá-lo Alguém queira conhecê-lo Eu comprei esse perfume na Sephora Faz um bom tempo que eu não falo do Aura aqui no canal Mas eu continuo apaixonada por esse perfume Apesar de não usá-lo com tanta frequência Na verdade como eu estou sempre testando novidades Alguns perfumes que eu amo acabam ficando meio de lado Mas nesse mês de outubro Eu resolvi usar novamente o Aura Aproveitando que ainda tem feito frio na primavera O Aura é um perfume de muitas facetas Um perfume que tem uma saída herbal Uma saída verde E que tem também flor de laranjeira Notas amadeiradas Além de muita baunilha Ele tem um ótimo desempenho na minha pele Ele fixa muito bem Aliás como quase sempre acontece Com os perfumes Thierry Mugler Só um aviso Por favor Jamais comprem um Aura sem antes testá-lo Porque ele não é do tipo que agrada com facilidade O Luna Intenso é mais um lançamento Que não poderia ficar de fora Dessa lista de favoritos Ele não é apenas uma versão mais intensa do Luna Para mim esse perfume tem personalidade própria Ele tem na sua composição notas gourmands Mas mesmo assim ele ainda é um chipre moderno O Luna Intenso abre com o acorde frutado, doce e suculento de groselha e pêssego Evolui para um corpo floral branco E nessa fase o patchouli começa a aparecer A partir daí É que o Luna Intenso se torna muito interessante Ao invés de uma base gourmand doce e comum Esse perfume tem um patchouli ainda mais forte Porém bastante equilibrado Tem um toque aveludado do almíscar E tem também cedro, sândalo e baunilha Essa é uma base intensa, cremosa, amadeirada e levemente doce Uma base nem um pouco enjoativa Como tem acontecido com os lançamentos da Natura O Luna Intenso também tem um ótimo desempenho na pele Ele fixa muito bem E é um perfume marcante Eu não tenho aqui a caixa dele para mostrar Porque eu recebi esse perfume da própria Natura E ele veio num press kit Que foi enviado para os youtubers Mas eu vou deixar a foto da caixa para vocês O ponto negativo do Luna Intenso para mim É o tamanho do frasco Ele tem apenas 50 ml Ele custa R$ 139,90 Mas agora na Black Friday com certeza Vocês vão conseguir comprá-lo por um preço ainda melhor A Delcolônia Capim Limão Gengibre Da L'Occitane au Brésil É uma aquisição recente Ela também é um lançamento Eu até já tinha falado um pouco dessa Delcolônia Em um vídeo de comprinhas Ela combina, como o próprio nome diz O Capim Limão com toque especiado do gengibre Criando uma fragrância unissex Cítrica, refrescante e levemente adocicada É claro que não dá para esperar uma grande fixação De uma Delcolônia cítrica Até porque notas cítricas são mais voláteis Em mim, o Capim Limão Gengibre fixa por umas 4, 5 horas no máximo Mas mesmo assim, ele vale a pena Afinal de contas, ele custa R$ 99,00 O frasco de 100 ml Nesse preço, dá para usá-lo sem moderação Então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, se inscrevam no canal E me sigam no Instagram Um beijo enorme a todos E até o próximo vídeo